Olá, preciosidade, como é que vocês estão, meus queridos e minhas queridas? Tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Bem que eu vou te mostrar o recebido que eu recebi, tá? O recebido pago, que é uma sandália, aquela é uma sandália bota, muito diferente. Espero que vocês gostem. Recebido aqui, eu deixei para mostrar junto com vocês, para vocês acompanharem aí. Eu vou estar abrindo aqui, vou mostrar para vocês, tá bom? Olha só que lindo. Olha só que chique. Isso aqui é o número 36 que eu pedi. Eu vou estar colocando aqui, para vocês verem. Olha, gente, ela é simplesmente linda, linda, linda mesmo. Estou apaixonada. Olha que ela é uma sandália e bota, né? Eu vou estar usando agora as duas. Ela é super confortável, muito linda mesmo. Gente, ela é bem confortável. É a mesma coisa de pisar em algodão, gente. Conforto, sim, excepcional. Muito linda, ó. Eu simplesmente amei, amei, amei. E aí, gente, o que vocês acharam? Deixei nos comentários. Muito linda mesmo, olha. Você pode usar com saia, com vestido. Muito linda, né? Muito linda mesmo, gente. E aí, o que vocês acharam, meus amores? Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like para me ajudar. Quando tiver mais sandalinhas, eu mostro para vocês, tá bom? Beijos, tchau. Amo vocês, tchau. E aí, tchau.